Nossa, foi só tragédia até agora Nossa, o cara só demora Nós não conseguimos fazer nada Meu pau anotou a média Que? Pera, quem é de vacação é a Mahatiana Ai, já tô nela aqui Caraca, já? Pera, fica lá em cima mesmo Nossa velho, eu tô muito perdido Onde que vai lá em cima? Deixa eu ver Ah tá, é por aqui mesmo Já vou tomar aquelas pochono Ué O que? Nada não Fala o que ai? Não O que? Não Que? Ai tomando o cu Alô Ah, esqueci que aqui em cima não tem pedra Tem que ir lá em baixo pegar pedra Esqueci que esse lugar é horrível Tem que ir lá em baixo Pegar pedra Tem que ir lá em baixo Tô viciado no amor Tem um rataluzo azul aqui Dane-se Dane-se O cara foi no bagulho mais longe É noob de nós Que vergonha desses amigos noob de Monster Hunter Eu tô só observando Tô só observando esse aqui Chegando é Chegando é Fui pegar pedra lá em baixo Qual que é o outro corpo que tá andando pelo mapa? Eu Adivinha Só tem 3 corno Um tá tentando O outro tá pegando pedra E o outro tá na Disney Um é cracudo Eu vou tomar Disney Você não viu o que eu tava fazendo aqui Eu coloquei o bicho pra me levar O bicho encontrou um dodogami Ficou brincando com o dodogami E eu fiquei só observando Vai encontrar um minic 7 Vem logo Ué, você ficou parado aqui Por que é? Por que eu tava pegando coisa da ratiana gostosa E aí Oi linda Tudo bem linda? Uh Dó droga Já começou errando já É, e você? Você fez alguma coisa juja nessa partida? Já O que? Brincar com o dodogami? Cacete Carreguei meu inseto É, brinquei com o dodogami É rabo e asa né Os insetos É, eu só surtei mano Não, não é rabo e a barriga Nossa, é barriga O 3 Hã? Nossa velho O 3 é barriga Ah, o rabo é o verde então O rabo é o branco Não, pera É, o rabo é o branco Pera, não tem verde Não, eu peguei o verde aqui Ah, ela vai cair Ela vai cair É inútil Caiu Nossa, saudade de eu estar De jogar de glaive velho Faz muito tempo que eu não jogo de glaive Meu Deus Estou socando no rabo dela Deixa eu socar também Cabe dois, cabe dois Ah, eu acerto Ah, malditas coisas caindo do céu Que raiva Pode gritar o quanto você quiser Nossa, faz muito tempo que eu não jogava de glaive mesmo Nossa, faz muito tempo que eu não jogava de glaive mesmo Meu Deus Uma coisa que eu acho da hora Do ratalos prateado e da ratia dourada É o fogo deles quando eles soltam aquela bola de fogo gigante Muito da hora Nossa, o som que faz é maneiro mesmo Ah, por mim os dois... Gente, eu esqueci Eu esqueci de pegar a imunidade a veneno mano Muito burro Imunidade ou pote Os dois eu acho A pote eu tenho Deixa eu ver Ah, então eu não tenho imunidade e veneno também Ah, não é nula fruta né Antídoto Tá aqui Antídoto Eu não tenho imunidade também Eu também não Ah, mas contra ela eu gosto de usar imunidade mano Ela dá muito veneno Ela dá veneno o tempo todo É só a rabada É só a rabada que tá veneno nela Ela só dá rabada Ela só faz rabada Ela só sai no ar, entendeu? Ela dá só break no ar Até que ela dá o break no ar Tem alguém em cima dela? Eu Mas você montou ou você grudou? Não sei Vai cair Tu pica e me respeita Nossa, tá fácil montar nela Você montou, eu montei É que eu sou o Sakura né velho Eu sou o Leon, foda-se E eu sou a bucheira Sim, eu sou a Nilce Oi Nilce Ah, pera Então a Asa é o 2? A cara é o 1? A Asa é o 2? Deixa eu ver Eu não sei A Asa é o 2 A Asa é o 2, a cara é o 1 E a barriga é o 3 Entendi Beijo Gostoso da Glaive Meu Deus quanto tempo eu não usava a Glaive Alá Coisa gostosa mano Gostoso é você, lindo É, eu Não, não, não Essa explosão dela é mais gostosa Ah, desculpa Você é muito gostoso Alá, 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 de novo Gostoso é o da Nilce de coquinha Você e ela lá da 80 por hora, eu prefiro você, você é mais gostoso. Ô, Brian, tá nele de cuequinho ou eu sou do Dwarthier, adorado? Não, o Danilo com roupa inteira tá ótimo. Melhor que esse, é só sua mãe. Ah, mãe e sua mãe. Errei, montei. Sai daí, todo mundo montou, agora tá bonito. Roiser montou também? Que da hora. Montou. Todo mundo cavalgando nela, ela é mó rodada, né? Você não tem ciúme da ratio, cara? Bojinho, mojinho, não importa se você me entrar, o importante é você falar que me ama. Quebrar o rabo. Tá, machuquei o rabo. Bora, bora, bora. Ô, tô empujado de glaive, hein? Cara, eu tava tentando bater no rabo, eu tava batendo bem no cu mesmo. Tá berrando o rabo. Sacarei meu bastão inteiro lá também. É... Nossa, mano, depois de enfrentar o Macaco, qualquer coisa divertida nesse jogo. Esse jogo depois do Macaco. Você lembra que esse jogo é divertido quando você enfrenta o Macaco? O Macaco é o Dark Souls 2? Não, não dá. O Macaco ainda dá pra enfrentar o Dark Souls 2. Eu quitei antes. Ah, tá. O Macaco já matei três vezes o Dark Souls 2. Não. Seis vezes, bora. Seis. Eu sou ruim em conta. Qual é o que ela disse? Ué, ela é retardada? Talvez. O Wesley emenda esse negócio em tudo, não tem sentido nenhum. Aqueles fãs chatos de alguma série. Não foi o que ela disse. Eu sou chato. Você é chato, Wesley? Eu sou. Eu sou. Imagina sendo fã. É, mano. Imagina. Ai, me dá essa rabada. Dá uma rabada bem na minha cara. Gostoso. Nossa, é tão gostoso, né? Você vê sua vida na metade depois de um monte de batida. E não um soco só. É, então. É outra vida, mano. Olha, ela me dá uma mordida. Não acontece nada, né, meu filho? Isso é muito delicioso. Eu continuo de pé. Eu consigo respirar. Ó, a poção. Pensando sobre uma fisa. Eu perdi por ela. Eu perdi por ela. É, meu breakdance. Errou, hein? Ixi, eu puxei. Ó, ela dá breakdance voando. Muito da hora, isso. Ela vai continuar bastante. Tem um que usou junto? Nunca vi. Mesmo se tiver, ela não voa, não. Ah, deve ser da hora. Não, eu quero facilidade. Ah, faz sentido. Ó, pare de me dar rabada, por favor. É que eu tô montado no rabo dela. Você montou de novo? Aham. Ela vai cair. Caralho. Ela é muito fácil de cavogar. Ela é dada, eu falei pra você. Eu tô tentando montar faz tempo, mano. Eu tô achando que a carga de montar, ela carrega pra todo mundo ao mesmo tempo. Mas é, é uma carga específica. Que vai cargando toda vez que você tenta dar o golpe por cima. Eu tô ajudando bastante vocês, então. Uhum. Quando eu estava viciando esse jogo, eu estudei bastante sobre isso. Olha. Tem um mod que você colocava que você conseguia abrir todas essas coisas. Você conseguia ir lutando contra os bichos e ver como funciona, sabe? As coisas. Mano, isso aqui foi muito mala. Muito mala o que eu fiz aqui agora. Ela deu a explosão. Eu parei, tipo, a 30 centímetros da explosão e enfiei a arma. Fica. Fica. Pra eu assistir todas as fotos por eu, foda. Não, eu que fiquei no meio do BreakDest e não tomei o tanque veneno. Da hora, da hora. Esse mod aí, quando você coloca, é bom pra prender. Tem gente que usa ele pra jogar normal, é sem graça. Pra prender, beleza. Eu usei ele pra prender as coisas. Tipo, a carga de explosão, quando você tá com explosão de veneno, é tudo compartilhada com quando você tá jogando com fogo. Vai acumulando, é tipo uma barrinha de vida que vai acumulando. Ô Brian, é sério, o muito mod que eu gostei desse jogo é aquele de ver drop no chão lá, com a linha. É, esse daí é um mod útil, né, e não deixa jogar feijão nem nada. Eu vou morrer! Morrei. Noob! Mano, eu não tô nem olhando pra minha vida, eu apanhei um monte de vez em seguida. Não morre pro macaco, mas morre pra gostosa. É mole. Ô, menino, deixa eu... deixa eu buscar minha lâmina aqui. Deixa eu buscar? Deixa eu... amolar minha arminha. Minha arma tava azul. Ô Brian, vai ajudar não? Sente. Não, se vira, você tem mão. Eu tô sentado na cabana aqui, tá tudo numa nice. Nossa, mano, eu tinha gastado uma poção, eu gastei uma poção e morri. Ah, vai, você não tomou uma poção, porra você morre. Ah, que merda! Nossa, mas demorou pra caramba até, véi. Vamo lá, vamo lá. Vamo cair, gostou? Ah, gostou da vacilona. Uh, vai! Uh! Consegui. Não sei, eu tô falando que é merda, meu cérebro tá... Cérebro dele tá com lag. Tá dançando breakdates no Wesley ali. É. A gente só assistindo de longe. Vamo a paz. Não, eu tocando tudo sim, Brian. Ai, ai. Vamo a paz aqui, mano. Ué, essa bomba aleatória aí, Danilo. Danilo é bobão. Ele tacou uma bomba ali aleatória. Eu quero esse rabo gostoso dela, velho. Cê achou que era aleatória, tá vendo? Eu sei, adoro. Eu tenho a bomba aí, cai esse fogo do mapa. O quê? Eu quero esse fogo do mapa caindo... Tá chovendo o mapa, sabe? E nem acertou ela, só... Ai, chamas! Eu quero esse raboão! Opa! Tem que multiplicar o rabo pra dar mais dano. Tá todo mundo no rabo? Quebrei o rabo, hein? Pra choque, quer dizer, não quebrei. Cara... O Leon tá grudado no rabo dela e fazendo... Ah! 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 Tô ficando um genito no rabo. Ele já ia ir mó alto, velho. Ai, derrubei, derrubei. Bate no rabo, bate no rabo. Eu gemeria também nesse rabão dela também. Eu não gemeria nesse rabão dourado gostoso, duro. É pior que a ratinha dourada tem o rabo duro mesmo, velho. Incrível. Quando... Toda vez que eu matava ela... Eu só cortava o rabo, tipo, dois hits antes dela morrer. E só atacando o rabo o jogo inteiro. Pensa numa garota com rabo duro. É a ratinha. Dourada. Que? Tô cego. Tô cego de pegar. Vou morrer, hein? Pode não. É, morrer e ela só me cavalgando em mim. Tava uma delícia. Ia morrer de prazer. Meu Deus, eu tomei na cara essa explosão. Eu tomaria o gosto dela bem na minha boca também. Credo. Pela ratinha dourada, eu vou fazer facilmente. Ai, ai. Eu não tô brincando mais com o que o Bré fala. Uma gostosa. Ela não cai com luz, velho. É muito desgraçadinha essa gostosa. O bug de montaria é uma barra que zera sem ou tem que zerar? Não. Vai aumentando. Ah, tipo, é chance, por exemplo. Não. Tipo, todo golpe aéreo vai aumentando essa barra. Hum. Todo golpe que tem chance de montar nela vai aumentando essa barra. Entendi. Mas o manto também ajuda também aquele manto inflador, por exemplo. Provavelmente ele faz aumentar a porcentagem maior. Tem uma comida de gato que também aumenta muito o negócio de montaria. Se eu não me engano quando o Dani do jogo com esse negócio de gato eu tava testando. Já começava com a barra na metade. Alguma coisa assim. Nossa, era absurdo né, Brian. Contra essa figiva. Tipo, era uma montaria atrás da outra. É mó bizarro. Essa figiva... Não, é o mesmo dia. Eu e o Brian passei lá na manhã até a doa da tarde. Foi o dia que a gente fez seu dozão. Nossa, eu não vou cair. Eu não vou ter estaminos suficientes. Ah, você montou? Montei. Eu não vou ter estaminos suficientes, ó. Nossa, então você gastou a montaria, seu cocô. Ah não, vai cair, vai cair. Boa. Respeita o pai aqui, ô lixo. Desinstala. É, o cara acha que ainda tem fama no cartório comigo aqui. Eu, logo conhecido como formiguinha, mão na rodinha. Ai que merda. Caralho. Ela mudou a cor da minha vida, eu não gostei. Vou voltar a cor que tava. Ficou roxinha? Ficou. Tem gente que acha que a roxinha é uma cor bonita. Ah, eu não gosto. Ó, bota pra cá, ô, Hotchun. Vou ficar lutando aí no buraco agora? Eu não lutaria no buraco dela. Vou ficar meia- Cair meia- Ah, o maldito negócio no teto! É bater a cara dela. Nossa, que ordem esses bagulhos no teto! É bater a cara dela e o bagulho fez ela cair, velho. o o o o só corna e Dá pra tentar bater a cara dela ainda, ela não tá pistola, eu só não tenho pedra. Eu não consigo fazer dropar porque ela não para um segundo. Tomei. Consegui. Parabéns, nunca duvidei. Mas não morri batendo nisso, mas ok. Achei fácil. Quem que é o corno que não tá batendo no rabo? Eu, adivinha. Não pode morrer, não pode morrer. Ah, de novo. Acabou o meu golpe de vida. Como é eu com isso? Caralho, vocês vão morrer. Acabou o quê? Eu não ia morrer não. Pra ratinha eu não vou morrer assim não nem. Não é macaco. Calma aí. Só vou morrer no dia que ratinha for macaco. E vence. Fate andou, né? Ficou o cacau fateado puto mamaco. Cara, o macaco ganha dos dois. Escordo. O macaco normal é chato, mas ele não é tão chato quanto o macaco puto. Tão atingi? Uouu, vagabona! Acho que isso daqui é futebol? Tão atingi? É por ali. Hum... É por ali. É por isso que eu queria usar a imunidade Nossa, da hora esse gritão Essa girada dela é bom que você pode grudar nela no meio ali É um ponto cego se eu não caio Ah, sim, sim O dele falou que uma hora começou a demoseir, mas ele sumiu? Sim Ele tinha ido mimi Ah, tá Tadinho do nosso dedê Não, o dele falou mimi antes de demoseir Bora Tem alguém em cima dela? Eu não Ali não parei querer ficar em cima dela? Não Eu queria ela em cima de mim Ah, meu deus Eu não queria cavagar a Ratiã, eu queria que a Ratiã me cavalgaça Nossa, eu imaginei um Ruling 34 pesado agora Eu te mando um vídeo desse depois Ah Ah Vou praquecer um pouco do Shrek É óbvio Foi a Ratiã, quem não queria? Meu deus Não Teria vários ratalinhos Voltei, não sei como Vou cair Vai, cai, 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 cai ... Estava sem vigor Ah lá, Danilo, ele montou a torre, você não vai brigar com ele não Ah, fazer o que? Eu sou o Sazon aqui, cara. Gostoso? Gostoso. Eu tô só temperando, eu tô um puta tempão carregando o bolo e eu não consigo montar. Ah tá, achei que você era gostoso. É, mano. Eu tô dando tudo a carga pra vocês montarem pra ela. Ah, mas eu monto e faço o meu trabalho, né? Concordo. Eu também faço, cara. Eu não tô conseguindo montar. Eu sou um tecores gostoso, amigo. Com salata, com pipoca. Mano, não gasta muita vida, né, velho? Nossa, como um veneno gasta vida nesse jogo. Eu vi meu triplo. Hã? É tipo o estragem do veneno. São três bolinhas. Hã? Não acaba nunca esse negócio. Usei minha última era medicinal. O meu já acabou, faz tempo. Medicinal. Uh. Não, não. Ai. Bom, já foi. Podia ter sido o rabo, né? Que pena. Sai daí, mulher. Feidei aqui no chão. Eu preciso lixar minha arma. Uh. Uh. Peraí, que bom. Vem aqui no meu pedro. respirar um pouco. Ai, ai. Meu Deus. Morri. Entra aqui, velho. Não dá tempo. Não dá tempo. Não dá tempo. Não dá tempo. É assim, Daniel. Sabe que vai continuar no potion? Costuma ajudar um pouco essa potion aí. O que? Nossa. Falei, assim que ela quebra, ela tá quase morrendo O rabo dela tá bem Aba, sou eu Wesley batendo no rabo dela? Eu bati eu também Sabe quando eu bati no rabo dela? Quando eu multava O monta em mim, tá aí, bati no meu rabo Oi? Me chama de racha dourada e me ca... E cavalo de mim Palhaçada E me dá uma cavalgada Tem mais alguma coisa pra pegar aqui? Tem, minha... Não, tem não, tem não Não, mas às vezes é impossível de pegar o Wesley Não, é isso aí Tô pronto, senão? Você que tá falando, seu... Uau Ai Demorou Tá, mas agora não precisa... Pera, ele precisa no dragão ancião Mas não precisa ser rank mestre, não Isso que é pior, essa palhaça não é demonstrar o dragão ancião, né? Isso que é uma merda Não Ele é tão pica Não, meu dragão ancião pode ser, whatever, um bicho bosta Ele é tão pica que eu não preciso disso Vamo enfrentar o... Vamo enfrentar... P1 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 Oh, RM122 Você tá pobre, Lenny, só tem dinheiro É, mano, que pobre Quanto dinheiro você tem? Quanto dinheiro quer pra mim ter? Mais do que eu sei contar Caralho